Eu vim do além para dizer que ele não conhece Misericórdia, quem é que tá falando? Tem mais uma passpante aí Maninha coelha, fala aí coelha Agora é uma fala, beleza Beleza E hoje vai ser bem 10 versus... Bem 10 reverso E hoje eu não estou sozinho, né? Porque não tem jeito de ser bem 10 versus bem 10 reverso Precisa ter uma pessoinha, né? E eu tô aqui com o meu amigo Razô Fala aí, Razô É, sou eu, galera Então é o seguinte Pessoal, nesses caos da sorte mudou O que que mudou? É o seguinte Agora nós temos 5 minutos Eita, caí aqui Caiu já Começou legal já, hein? Nós temos 5 minutos para quem vai se resolver E depois de 5 minutos nós vai se equipar E depois vai valer o PVP Fechou, Razô? Fechou Tá preparado? Tô preparado Já nasci preparado, né? Hum, então tá, hein? Você sabe que você vai levar uma coça hoje, né? Coça? Que coça, mano? Pode falar isso Coça Não vai, ó, já vai começar quebrando os ovinhos aqui Mano, já veio uma espada aqui de diamante Você acredita? Nossa Acredito Uma pergunta Eu nunca lembro disso Eu nunca lembro disso Toda vez eu pergunto Mas é porque eu não lembro mesmo A armadura de diamante? Não, não, não A armadura está no NPC E é de couro E eles não podem usar a armadura de diamante Nada de diamante? Ah, aí ferrou Não, diamante serve pra comprar os equipamentos no NPC, entendeu? Entendi No NPC que eu falo, pessoal É o bonequinho que tá ali em cima e tal Tem pessoa aí que não sabe, né? Mas, Razô, fala comigo Como é que tá seu equipamento, mano? Tá Bem ruim Aham, da última vez aí Ele falava que tava bem ruim Aí eu ficava mó felizão aqui Pá E depois ele Eu lembro da última vez que a gente gravou Tava com 200 enderpeel Daquele dia eu tive sorte Aí ele mó ruim Sei, mó ruim Daquele dia eu tive sorte Porque lá eu admito mesmo Eu vou fazer o seguinte Eu vou subir lá em cima Porque já faz um tempo que eu não gravo isso E eu não sei Quantos que custa aqui os negócios Hum Ó, é dois Razô, você não se esquece aí não Que você precisa de ouro, de ferro e de diamante, viu? Beleza É dois Diamante pra cada peça ali da armadura, né? Não se preocupa comigo Eu vou ganhar do C Uhum Vai, vai, vai ganhar Eu vou ganhar mesmo Comenta aqui embaixo aqui, pessoal Se vocês estão torcendo pro Lobinho Que é o Ben 10 Ou vocês estão torcendo pro Ben 10 reverso Que no caso sou eu Você esqueceu de falar isso com a galera do início, né, Lobinho? É mesmo, tava esquecendo Eles tem que falar aí Antes de acabar o vídeo Quem é que vocês acham que vai ganhar? Sim, sim Mas você sabe, né, Razô, que o Ben sempre vence, né? Hum, até parece Hum, até parece o que eu não tô errado Então hoje vai ser uma exceção Porque o Ben 10 reverso vai ganhar Ah, vai ser uma exceção, então Deixa eu escrever aqui Ó, eu só quero saber de vocês Você já conseguiu bastante Enderpeel? Hum, não Mentira, eu uso Aham, não Não, eu consegui Você perguntou se eu consegui bastante Aham Eu não pergunto se eu já consegui Você deve ter mais Você deve ter umas 5 aí, né? Não Pior que eu não tenho, não Sério mesmo Sei Depois aqui que na hora do PVP É sério? Tá desconfiado da minha palavra, mano? Que que é isso? Tô desconfiado do C Depois daquela vez lá Tô te entendendo, não Ô, Razô Você tá maior bom aí Não, Lobin Tô maior ruim Hoje é meu dia do azar, Lobin E tal Aí vai no PVP Chega e tira Eu até achei Ah, eu uso o GameMod aí, mano? Não, né, pô? Não Tá louco Olha só, mano Deixa eu ver aqui Ó, nós vai Mano, nós vai quebrar os ovinhos Antes de acabar o tempo É sério isso? Nós vamos É, nós vamos Tô falando vai Erro de português Eu vou educar esse Lobinho Eu vou virar o pai do Lobinho Ô, confesso pra você, mano Que ouro e ferro Não vem muito Pra mim até que tá vindo bastante Deixa eu ver Não Ferro pra mim É, mais ou menos Deixa eu ver o diamante É, diamante tá Eu tô pensando em subir Agora que eu lembrei Dentro dos nossos bonequinhos Também tem ovinho, não tem? Dá sorte Sim Eu já quebrei lá Você não quebrou não? Você já quebrou lá? Ah, já comecei Meu quebrando ali embaixo Já foi direto descer aqui, né? Sim Deixa eu quebrar aqui Então vai logo, Razão Porque só tem dois minutos, mano Eita, ferrou Então deixa eu subir Corre, corre, corre Quebra Nossa, mano Ah, eu só tô vindo Diamante hoje, mano Diamante não é muito Necessário Deixa eu quebrar aqui Ah, mais ou menos, né? Ah, só serve pra comprar Então não pode Nenhuma armadura de diamante, né? Vou tacar tudo Embaixo e fora, então Não, não pode não Deixa eu quebrar 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 Beleza Prontinho Agora eu vou só quebrar aqui Esse ovinho aqui E eu acho que eu já vou estar preparado Pra poder ir na batalha com você Opa, um enderpeelzinho aqui Aí sim É que Razão, então tá Deu o tempo aí Bora subir Ok, já subi já Pra falar a verdade Só tô quebrando aqui Debaixo, dentro do bonequinho Pronto Ok, ok Deixa eu vir aqui Pode já comprar Se você não é NPC? Sim, sim Já pode Beleza Vou fazer o seguinte Deixa eu jogar isso Que eu não utilizo Isso Isso fora Isso fora Mano É outra coisa Comprar armadura reserva, viu? Vixi Tô te avisando Eu tô te avisando Senão depois ele vai falar Pô, Lobi, nem avisou Nem avisou Já conhece a figura, né? Você nunca me avisa as coisas Já conhece a peça aí? Vou avisar aqui Senão depois ele já fala Era essa coisa que você queria Meu Deus do céu Ó, mas tem um pouco Eu não ouço ninguém falar isso Você tá ligado aonde que é, né? Não Não tô ligado Você não sabe Na verdade, sua voz bugou Na hora que você falou Peça, não sei o que Eu falei Era essa a peça que você queria? Ah, entendi Tu não conhece da onde que é isso? Conhece não? Conheço Deixa eu fazer aqui Eu vim do além Para dizer que ele não conhece Misericórdia Quem é que tá falando? Tem mais uma Passpante aí Maninha Coelha Falei, Coelha Agora é uma fala Beleza Beleza Lobinho Já tô preparadão aqui Vou acabar com você Mano Você já tá preparado, mano Nossa Exatamente Eita Quase caí Então tá Deixa eu ver Aqui Aqui Ah, não Mano Eu não fiz isso O que? É, mas eu Eu não consegui comprar as festas, mano Eu consegui pegar o arco, mas Você tem, né? Já tá até ruxando Mano, que que é isso, mano Já tá até ruxando aqui Tá valendo já? Bora Então bora Deixa eu ver Eu tenho que Eita, espera Eu esqueci de pegar a espada Ah, tá aqui Pronto Ah, esqueceu, né? Eu ganhei a espada de graça Espera aí Calma aí Você já chegou aqui, mano? Caiu? Você caiu Ah, caiu nada Tá bem aqui, ó Escondidinho Morre, arrasou Hã? Morreu Ué, pra mim travou aqui Pera aí Travou? Pra mim, você nem me bateu ainda Tá aqui quebrando os vidros Oxi Uai Uai, digo eu Pera, deixa eu desconectar do servidor Então vai Ó, adivinha que eu tô preparado Então vai Ah Deixa eu quebrar aqui Quebrar aqui Não, 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 não Não, não Vem PVP, então Vem PVP Ah, tá usando hack, né? Usando hack da onde, tio? Cadê você? Você tá invisível? Não, filho Ué, você tá Você teleportou pra mim O que que é isso? Tá muito bugado, arrasou Eu que tô bugado? Você que tá bugado aí? Você tá bugado, mano Você tá lagado aí Você tá muito lagado Agora voltou Voltou a figura Deixa eu vir aqui, né? Quebra, quebra, quebra Chega no PVP Mata a pessoa Dá uma recuada aqui de leve, né? Ah, tá lagadão pra mim aqui O servidor Ai, meu Deus Net que bosta Que tem aí Que mora no meio da roça Net que bosta? Eu sei que tá lagado, tio Não sei porque Eu só gravo com gente Que tem net ruim A coelha mora no meio da roça O lobinho também Aí fica difícil Cai aí, arrasou Que quieto Ah, esqueci Não pode tampar, não, né? Já ia fazer tudo errado Deixa eu até jogar Essas obsidia fora Você morreu? Morreu Morrei, uai Você me matou? Tá cheio de enderpeel, né? Não, mano Mas eu vi que você Uai Não usou, mano Eita Ih, arrasou Meu Deus do céu, mano Deve que tá cheio de enderpeel aí Eu não tenho Muita enderpeel, não, mano Paz de chuva Ué, como assim? Mano, você tá teleportando muito Você tá usando rápido Você tá gravando alguma trollagem Não sei Ai, meu Deus do céu Olha isso, mano Que que é isso? Você aparece do nada Na minha frente Eu não posso rir, mano Nossa Se eu começar a rir Por que você não pode rir? A barriga aqui dói, mano O negócio tá dentro Alô, você tá invisível, mano Como é que é isso? Da onde eu tô invisível? Mano, você tá invisível, exaço Você ainda viu aqui? Vem pra cima Ah Desvirável Suas interpeel, acabou Agora toma Eita Eita Que isso Morri Toma, Lê Toma, Lê Toma Essa vida tá baixa, né? Vai fazer o que? Vai fazer trap aqui, mano? Vai fazer trap? Toma Nossa, mano Você não morreu ainda? Mas é claro que não Ai Você morre É só falar Então tá Arrasou Deixa eu vir Ué, por que você tá usando a obsidia? Por que você tá usando a obsidia, mano? Ah, não Ferrou Quebra, quebra, quebra Nossa, filho da mãe Meu Deus do céu Mano, eu dei uma hora ali Achei que você tava distante, né? Eita, mano Calma aí, calma aí, vem Ah, não, mano É que eu nem morri Deixa eu voltar aqui Ai Não, não, não Nada aqui, mano Não, eu vou tirar isso daqui, pessoal Vai só Eu não vou avisar o que eu fiz aqui Depois você vai esquecer Como assim? Eu vou deixar você perceber, mano Não vou avisar, não Dessa vez não vou avisar, não Ah, é assim, Lobinho? Não, você tem que perceber, né, Arrasou? Ah, beleza Ah, eu vou avisar, mano Que eu sou um cara Muita gente boa, né Aqui, seu capacete já foi Oh, eu tava colocando Uai, mas eu avisei, filho Ah, mas eu tava colocando Cadê você? Nossa, mano Uai Que isso? Cadê você? Ah, não Você não fez isso, mano Você não fez isso, Arrasou? Ah, você não foi pra mim Eu vi, hein Você viu? Eu vi E o C, você não tem não, mano? Para de ficar tampando aqui a passagem, mano Tô maior na paz aqui, ó Quase você cai Nossa, mano Você tá muito larga Você também Meu Deus do céu, mano Você vinha aqui, ó Eu caí E o C, Arrasou Ah, caí também Puts Vem, Rubinho Tô esperando você vir aqui Você não falou que... Não, que hoje eu vou ganhar Que não sei o que Eu falei isso? Opa Quem falou isso foi quem? Foi C, né? Arrasou Eu queria ver sua obsidia, viu? Quebrou minha obsidia? Tá zoando Eu vou ganhar, vou ganhar Tá zoando, né? Eu vou ganhar Vou ganhar Um... Ganhei Não, 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 não Peraí, peraí Não adiantou, mano Eu avisei Eu avisei Você foi e ficou lá Quebrando minha obsidia Ah, é assim, é? Você tá muito largado, mano Tá falando que eu tô usando hack Oxi Você tá de hack, Slug É o choro, pessoal É o choro Dessa vez, eu vou Depois, aí no próximo vídeo Eu vou chamar a pessoinha Que você chama de hack Quem? Pra mim ver se ela realmente é hack Quem? Tem várias Na baixinha Ih Você vai passar o aperto aí, hein? Ih Mas então, pessoal O vídeo foi esse daí Se caso vocês gostou Já sabe o que fazer Aperta o dedo no like O canal do meu amigo Mano Arrasou Vai estar aí na descrição O canal da Coelha também Que ela saiu aí no vídeo E mano, falou aí E fui Tchau, tchau